Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo, nosso assunto, vamos tratar sobre doenças infecciosas e parasitárias. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e não é inscrito no canal ainda, se inscreva, não custa nada pra você, mas vai me ajudar muito, beleza? Então, vem comigo que a gente vai aprender sobre esses dois conceitos que são extremamente importantes pra você entender as outras doenças, tá? Esses conceitos são básicos que ajudam a entender as outras doenças. Então, vamos lá gente, doenças infecciosas, elas são manifestações causadas por um agente infeccioso e pela resposta que o hospedeiro tem em relação à infecção. Então, quando a gente trata doenças infecciosas, exige duas ações aí, um agente infeccioso que traz a infecção e a manifestação do hospedeiro em relação a esse agente infeccioso. Então, por isso que a gente fala que são características de uma doença infeccioso, o que gente? Sinais, sintomas, alterações fisiológicas, bioquímicas e estopatológicas relacionadas ao hospedeiro, tá? Então, uma pessoa que apresenta uma febre, enfim, são sinais, são sintomas que mostram que a pessoa foi infectada. Por isso que a gente fala que é uma doença infecciosa. Ou seja, houve a necessidade de um agente para infectar um hospedeiro capaz de receber essa infecção e com essa troca, com esse contato, houve a manifestação de algum sinal, algum sintoma relacionado à doença. Beleza? As doenças infecciosas podem ser transmitidas através de águas e alimentos. Existem várias doenças aí que, pelo contato da água contaminada, infectada, ou algum alimento infectado também pode trazer alguma doença, né? Contato com a água também, necessariamente aqui, a gente... Qual que é a diferença dos dois, Gustavo? Um, você toma água ou você come o alimento e esse alimento está contaminado relacionado diretamente à água ou alimento. Agora, o contato com a água, você não toma água, mas você, por exemplo, numa enchente, tem fezes de um rato que está contaminado com leptospirose, por exemplo. Você é um agente infeccioso que está lá, né? Andando, passeando pelas águas, com a urina do rato, você lá e acaba sendo contaminado por uma doença. Uma doença o quê? Infecciosa que é contaminada através de contato com a água. Beleza? Entenderam essa diferença? Ferimento de animais também, um exemplo aqui clássico, seria a raiva, tá? Também pode acontecer um contato da pessoa, por exemplo, não só com o ferimento, mas a saliva, por exemplo, do animal que transmite. Insetos e carrapatos. Olha aí o carrapato, é um agente infeccioso. Qual que é um dos mais clássicos, gente? A febre maculosa, tá? Então, existem vários aí e também através de via respiratória. Existem várias doenças, aliás, que a gente pega pela via respiratória. E também tem as doenças aí também que é pela via sexual, que são as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, é um termo, agente infeccioso, é um termo que muitas vezes é cobrado em prova, porque ele é um termo base que vai te ajudar a entender as doenças propriamente em si. Então, dengue, febre maculosa, é... Ah, você vai ouvir. É o agente infeccioso. O que é isso? Agora você sabe relacionado a isso, tá? Já pegando esse gancho, pegando essa ideia de doenças infecciosas, vamos para doenças parasitárias, que pelo próprio nome disso, são organismos que vivem em uma pessoa e obtêm nutrientes dessa pessoa, que é o hospedeiro, tá? O seu hospedeiro. Então, pensa assim no parasita. O que é uma pessoa parasita? Que ela vai lá, gruta em você e suga tudo que você tem. Essa é a ideia do parasita, tá? Um agente vai, contamina você com esse parasita, esse parasita vai lá e suga a sua fonte, os seus nutrientes. Esses hospedeiros existem três tipos, tá? Pra conhecimento aí, vai que na prova cai e acaba pedindo um conhecimento mais abrangente, mas concurso de nível médio fundamental não cobra. Mas vamos lá, gente. Existem três tipos de parasitas, tá? Que são os protozoários unicelulares, os elmintos multicelulares, que são os vermes, e os ectoparasitas, que são a sarna e o piolho, tá? Então, são parasitas que também têm uma importância grande aí na saúde pública e que muitas doenças também estão relacionadas a elas. Gente, falou em doenças parasitárias, você tem que pegar e se atentar ao fator que causa isso e está ligado à falta de saneamento básico e higiene. Então, toda vez que tiver a maioria, na verdade, das situações, não dizer de forma geral, porque sempre tem exceções, mas normalmente, quando você trata de doenças parasitárias, sempre estará ligado, provavelmente, à falta de saneamento básico e higiene. Então, por conta disso, normalmente vai ocorrer a disseminação por contato fecal de água ou alimento, beleza? Galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É bem tranquilo mesmo, bem básico para vocês entenderem o conceito, tá? Se você está fazendo um concurso para agente comunitária de saúde, agente endemia, agente vetorial, agente de zoonoses, eu tenho um material bem bacana para vocês. Na verdade, eu tenho três combos, tá? Vou explicar para você, para você não tiver dúvidas, tá? Eu vou tirar suas dúvidas e vai ser muito importante aqui para o seu complemento dos estudos, além dos vídeos, tá? Então, eu tenho um material de 100 questões para agente endemias agente de zoonoses, custa 10 reais. Ah, Gustavo, eu quero acrescentar e quero estudar português também. Então, eu tenho 100 questões de conhecimento específico por 10 reais, mas eu acrescento mais 500 questões para vocês de português contaminadas, contaminadas não, gente, comentadas, com gabarito, enfim, por 15 reais. Ah, Gustavo, você tem mais coisa? Eu tenho. Tem mais coisa para vocês. Aí, eu mando mais apostilas do cargo. Daí, ah, é agente de comunitária de saúde? Aí, eu mando apostilas para o cargo de agente de comunitária de saúde. Aí, juntando esses três, apostilas para o cargo de agente de comunitária de saúde, 500 questões de português e 100 questões do cargo, 20 reais eu faço todos esses três materiais. Aí, você escolhe qual combo que você quer e eu mando para você aí a sua conta, a conta, para você poder fazer o seu depósito para mim. Aí, a gente faz aí a transferência, normalmente em um dia a gente já resolve tudo e você tem o material em PDF para você poder estudar. Se você tiver interesse, ah, Gustavo, como eu entro em contato com você? Eu tenho duas formas para poder entrar em contato comigo, que é o meu e-mail e o meu WhatsApp, tá? Meu e-mail é gustavoalmeidacamargo, meu nome completo, arroba gmail.com E meu WhatsApp é 014-9806-1313, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aproveite os outros vídeos no outro canal, não, neste canal, beleza, galera? É isso, muito obrigado, até mais, tchau, tchau!